É no melô do Vatapá Mistura fina, baía, jambé, café, capa É no melô do Vatapá Tacarajá, caruru, Coca-Cola e avará É no melô do Vatapá Mistura fina, baía, jambé, café, capa Quem quer dendê me diga quem quer dendê Caruru, vatapá, pimenta Uma cachaça não aguenta, senta Maniçoba não aguenta, tenta Tá moreno, beijo de menta E eu fico louco, brother, quando ela me beija Quando ela me beija, quando ela me beija Mas minha moda de viola é samba bem Rola samba bem, rola samba bem E eu fico louco, brother, quando ela me beija Quando ela me beija, quando ela me beija Mas minha moda de viola é samba bem Rola samba bem, rola samba bem Ai que o nome do estilo é que é bem bap O nome da vibe é que é bem bom Mais uma vez quero ouvir bem bap Mais uma vez pra cantar bem bom Aí mistura jamaica com samba Mistura jamaica que é bemba Mais uma vez quero ouvir bemba Mais uma vez pra cantar bem bom Quem quer vender me diga quem quer vender Quem quer vender me diga quem quer vender Quem quer vender me diga quem quer vender Quem quer vender Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto